Agora é o seguinte, tem foto de quem aqui nesse... Olha, se preparem porque vocês vão ouvir agora. Se preparem. Aqui pra mim, por favor. Vamos lá. Deixa eu ver o que vai aparecer dessa história de cinema. Vocês não vão acreditar. Presta atenção no que eu vou contar aqui agora. Espera um pouquinho, deixa eu tentar entender que tá... O pessoal lá em cima do suíto tá confuso. Espera um pouquinho, vamos lá. É uma pessoa só aqui, é isso? É uma pessoa só. É, que o pessoal em casa também achou, tenho certeza. Ah, são duas vítimas, não. É um homem só. Tem que colocar uma foto só, gente. Você não confunde. É uma foto só. Achei que eram duas pessoas. Bem, bem, essa mulher que vocês vão ver agora aqui, que resolveu falar, ela vive escondida hoje aqui em São Paulo. Ela teve que fugir das Minas Gerais. Fugir, saiu fugida. Tá foragida. Porque se ela não foge, ela morre. Mas foge de quem, Geraldo? Do ex-namorado. É a Sabrina. A Sabrina quase foi morta pelo José Hamilton. que além das marcas de agressão pelo corpo, né? A violência foi tão grande que a Sabrina, olha como ela vive hoje. Ela tem até uma bala alojada na costela. Não para por aí. Estão preparados para ouvir? No mesmo dia da agressão, o José Hamilton matou o pai dela, o José Antônio, e feriu a mãe. Por quê? Porque ela falou o seguinte, não quero mais o relacionamento. Na tela para mim, por favor, para a polícia agir. Não quero mais você. Fim do relacionamento. José Hamilton está sendo procurado pela polícia. Até por outros crimes. Porque em 2011, olha só a ficha do cara. Em 2011, ele tentou matar uma ex-sogra de um outro relacionamento. Uma outra família. Ele tentou matar a ex-sogra de um outro relacionamento. E desse relacionamento agora com ela, matou aí o pai. O José Hamilton iria à júri popular em novembro do ano passado. Agora entra o Lombardi. Lombardi, você nunca ouviu o que você vai ouvir agora. Nunca. Você nunca ouviu isso que você vai ouvir agora. No dia do julgamento, fórum aberto, pelo outro crime, pelo outro assassinato, o julgamento foi suspenso. Motivo? Não imagino. Os jurados, cidade pequena, ficaram com medo de participar. Medo de receber ameaça, cidade pequena, imagina. Esse cara vai ver eu aqui. Os jurados picaram a mula. Sem júri. E aí, sem júri, não tem julgamento. Então, só que aí o que acontece? O juiz deveria segurá-lo, transferir para a próxima cidade maior e fazer o julgamento lá. Mas... Mas não fizeram, Renato. Não fizeram. A reportagem, vocês vão ver agora. E aí, o cara já matou duas pessoas, está em liberdade. Quando ia a júri popular, os jurados aí amarelaram. E aí, falou o quê? Esse cara vai matar a gente. Toma o fora. Balança. Uma vida atrás das grades. A janela de casa é o limite entre Sabrina e o mundo lá fora. Ela vive trancada, com medo de morrer. Uma pessoa que era totalmente livre. Agora vive presa. Sabrina da Silva Cerqueira é esta mulher que não quer mostrar o rosto porque vive escondida. Não quer ser reconhecida pelos vizinhos. Mas faz questão de deixar claro que está viva e bem longe da pequena cidade mineira de Gesseaba, onde nasceu e passou a vida inteira. Fugiu de lá, mas ainda luta pela prisão do homem que matou o pai dela, José Hamilton Dias Mendes, conhecido como Copasa. Ao mesmo tempo que ele está bem ao seu lado, ele já começa a te bater, já começa a te ameaçar. E era assim a vida que eu vivia com ele. A história dos dois, que terminou na morte do pai, começou em 2013, quando Sabrina tinha 18 anos. Já na segunda semana de namoro, durante um show, ela foi agredida pela primeira vez. Pegou meu cabelo, saiu arrastando eu da danceteria, que tem uma escada enorme, saiu arrastando meus cabelos. Aí depois que ele me bateu, eu falei que não ia para a casa dele, ele me jogou dentro do carro dele à força e falou, você vai embora sim. Aí chegando no meio do caminho, ele me jogou no barro, foi me arrastando. Assustada, Sabrina tentou terminar e foi ameaçada de morte. Descobriu assim que esse seria o padrão de comportamento do companheiro dali para frente. Ele já tentou me dar facada na casa dele, eu tenho até a cicatriz no braço, que ele tentou me dar a facada. E sempre quando ele começava a me bater, eu falava para ele que eu amava ele, que eu queria ficar com ele para ele poder me soltar, porque senão ele me matava. Esses foram seus cinco anos de namoro? Foi. Até que o casal chegou a um acordo e se separou. Parecia que estava tudo bem. Ele falou que já que eu não queria mais, ele não ia forçar mais. Só que José Hamilton é um criminoso. Tem várias passagens pela polícia. Lesão corporal, falsificação, desacato. Já foi preso com drogas. Em 2011, teria tentado matar a ex-sogra. Por esse crime, José Hamilton iria à júri popular em novembro do ano passado. Mas o julgamento foi suspenso porque todos os jurados ficaram com medo de participar e por segurança ameaçaram absolver o réu. Sabrina sempre soube dos crimes. Ele fala que ela que deu uma facada nele, ele tomou a faca e enfiou a faca nela. Depois de uns meses, ele voltou a perseguir a Sabrina. Mandou mensagens de áudio com ameaças a ex. Você vai ver que eu vou arrumar essa família sua ainda. Se eu matar os seis ainda, me for suicídio na hora, com certeza vou fazer isso, tanta raiva contra você aqui. Aí você ia pedir, pelo amor de Deus, Deus ia estar longe de você, que você ia tomar só na cara, só depois dava na cabeça e me suicidava. Entendeu? Assim que funciona a aparática. Eu não estou nem indo para a vida não, meu filho. Ela está ligada. Até que no dia 14 de setembro de 2019, ele apareceu na casa dela às cinco da manhã, armado com um revólver e uma faca. Usou um pé de cabra para abrir o portão. Arrombou a porta da sala e entrou. Ele entrou, já foi para cima do meu pai. Eu fui para cima dele para separar. Tentei pegar a arma da mão dele, a arma saiu dando disparo pelas paredes. Aí ele foi, me deu um tiro no peito e falou assim, agora eu quero ver o seu irmão. A mãe dela, que estava com um netinho no colo, foi a próxima vítima. Ele usou a faca. Ao tentar defender a mãe, teve um corte profundo na mão e perdeu o movimento de dois dedos. O pai, seu José Antônio Donizete Serqueira, morreu no hospital aos 53 anos. A mãe foi socorrida e se recuperou. E Sabrina nunca mais vai esquecer a culpa que carrega desde aquele dia. Eu preferia ficar lá apanhando do que ver meu pai onde ele está hoje. Você acha que seu pai morreu por sua causa? Sim. Depois do ataque à família, Sabrina ficou um mês e 11 dias internada. Ela teve perfuração no esôfago, teve vários outros ferimentos e ainda ficou em estado grave no CTI. Logo no dia em que ela saiu do hospital, exatamente no dia em que ela recebeu alta, ela foi até em casa, pegou o filho no colo, deu um beijo e um abraço na mãe e avisou. Eu estou indo embora. Essa entrevista não foi gravada na casa em que ela mora agora. Desde o dia do crime, José Hamilton sumiu. Mas Sabrina acredita que ele não tenha ido longe, esteja ainda na zona rural da pequena Geseaba. A justiça já determinou a prisão dele. O carro do suspeito, segundo ela, ainda é visto na cidade. Sabrina precisa que ele seja preso o mais rápido possível. O meu medo maior é pela minha família, não por mim. Ele prometeu voltar e matar, acabar de matar minha mãe e meus irmãos. Depois de perder o pai, ter a mãe atacada, ver a paz da família inteira destruída, Sabrina precisa tomar remédios até para dormir. Mas ela ainda sonha em criar o filho de três aninhos, longe de toda essa confusão. Eu quero que ele esqueça, lógico, o que passou, porque até hoje ele lembra. Eu quero que ele cresça uma criança normal, uma criança feliz, sem lembrar dessa tragédia, porque ele viu tudo. E quero que ele cresça, lembrando que não tem pai. Zé Hamilton, Geraldo, esse Zé Hamilton é um covarde, é um frouxo, e a polícia tem a obrigação de prendê-lo. Tá aí esse homem aí, ó. Quem souber dele, em qualquer lugar, em qualquer parte deste país, liga 181 ou liga para a polícia militar, 190. O 190 vale para o país inteiro. Diga, ó, Zé Hamilton é esse sujeito aí, que mata as pessoas, bate na mulher, tentou matar a mulher, é um frouxo, é um covarde, por isso tá aí, ó. E tá bem nítido, bem nítido, porque esse homem, ele é um covardão, porque se ele não fosse covarde, ele não faria o que fez. Agora, Renato, extremamente violento, hein? Sim, porque se o júri é dissolvido com medo de que vão absorver esse homem porque as pessoas têm medo dele, eu acho um absurdo isso. O temor que esse cara causou a ponto de interferir num júri de 5, 6 pessoas. São 7 pessoas no júri. 7 pessoas, exato, perdão pelo erro, 7. Não, não vamos. Imagine 7. São 7 pessoas. Em comum acordo, falar, você não vai, também não vou. E as 7, aí o juiz ficou de mãos atadas, falou o seguinte, ó, então não vai ter, já matou duas pessoas. A polícia tem obrigação, Renato. Vamos divulgar todos os dias aí e usar a força da reforma. Ele é José Milton, ligue 181-190 e esse homem precisa ser, olha, já matou, ele já tentou matar, ele colocou pra correr uma pessoa que não pode viver nada. Você viu que nós mostramos um áudio aí, ele mostrando, falando, ó, quer saber, eu acabo com 6, depois eu me suicido. Ainda mais é um covardão, mas covarde 3 vezes ainda, porque ele fala, é um boi, mato, me mato. Se mata antes, então, eu não sou, eu sou contrário a isso, completamente, mas pra acabar com a vida dos outros, não, acaba com a tua antes. É verdade, cara. E ponto final, para com isso. A polícia tem que colocar esse monstro logo. É obrigação, a obrigação. Obrigação. Polícia, nós vamos ficar todos, vocês conhecem a gente, esse vai ganhar o carimbo todos os dias até a prisão do cara.